Fala macho, bem galera, estamos aí produzindo uma música que se titula Ele Voltará, vai aí só um trecho Ele voltará, não precisa ir para a igreja para anotar As evidências já estão no cotidiano a estampar Sem esconder os fatos, verdade nua e crua Filho mata pai, pai mata filho, verdade em casa e na rua Sai um pouco para respirar e um trabalhador vejo a chorar Pergunto, que houve? Comida não tenho para minha casa levar Morte sem guerra Tristeza e fome na terra O mundo te leva E te convence a não acreditar Que o poderoso está para retornar É fora de moda Esse assunto citar Se não Irão Te rotular Tem que ser macho Para a cara mostrar E dizer sem medo E dizer sem medo Que o rei Ressurgirá Fanático Não sou Manipulado Muito menos Só relatando Que virá É o que estamos vendo Não somos Obrigado A acreditar Sem picuinha Pelos acontecimentos Você tem que concordar Cada um Faça a sua parte Sem se alienar Esse é o reggae Que estamos produzindo Valeu macho Obrigado